O tempo quase todo É o melhor, mas sempre que eu não posso Eu perco o passo Porque eu devo ter um outro coração Que enlouquece em mim Sempre antes do fim O tempo quase todo Eu tenho os pés no chão Eu não entrego os pontos Mas em algum momento Eu perco a minha razão É sempre a mesma história Com a gente foi igual Desde a primeira cena Eu já sei o final E nem eu mesmo entendo O mundo era pra nós Ainda dói por dentro Fiz o que fiz Só porque eu devo ter Um outro coração Que enlouquece em mim Sempre antes do fim O tempo quase todo Eu tenho os pés no chão Eu não entrego os pontos Mas em algum momento Eu perco o rumo Eu perco o rumo E não entrego os pontos Eu perco o rumo E é sempre por tão pouco Sempre com o jogo nas mãos O tempo quase todo Eu tenho os pés no chão O tempo quase todo Eu não entendo os pontos O tempo quase todo Mas em algum momento Eu percorro minha razão